Agora galera, tô com um luzinho aqui, monoponto 98, se eu não me engano o Andelo é 97 Chegou aqui rebocado, bastante bagunçado, o carro não pegava Mexeram sem saber, inverteram mangueira aqui da bomba, tinha mangueira Tinha colocado essa mangueira aqui, não tava passando combustível Sensor MAP quebrado, mangueira fechada, não tava dando retorno de combustível E vocês já sabem aquela novela, como é, pra descobrir o problema, beleza? Eu já agradeço meus 14 mil inscritos, deixa um like aí pra fortalecer o canal Coloquei um sensor MAP, coloquei a mangueira que não tinha Ele tá com a sonda solta ali, mas depois vai ser outro vídeo aí E ele tá dando uns tiros, papuca aqui, sai fogo, papá E não tá dando regulagem na pressão Tinha um mexido no regulador Montaram as peças erradas Não tava dando pressão aqui no sistema E o carro aparentemente tá fora do ponto aqui, ó Tem uma setinha aqui que bate aqui, ó Não sei se dá pra pegar aqui, ó, na câmera Cadê ela? Olha lá aqui Aqui, ó Aqui, ó, tem que bater nessa aqui, ó E aqui parece que tá fora, eu vou colher aqui aí Tá muito distante também o sensor de rotação E não tá batendo os sete dentes aqui não Daqui pra lá tem que bater sete dentes até o sensor Tá dando só seis E o carro aí deixei tudo bagunçado Mas já tá pegando, aí tem as mangueiras e é isso aí Segue o vídeo, deixa um like Eu tô mostrando o macete na área aí Uno Noventa e seis até noventa e nove São Miguel, noventa e oito Monoponto Papocano no 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 TBI Segue a dica aí Cuida Tô com o vídeo aí É o parafuso esse aqui, ó É um doze Foguei ele Aí regulei, tava fora No dentro Aqui no Sensor Você pode contar aí que vai dar certo, certinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tava muito distante Deixei na espessura de uma Deixei na espessura de uma folha Beleza, eu vou ligar agora Olha você aí, né Tá dando aqueles Papocos aqui Aqueles pipocos Sai até fogo aqui Quando você acelera aqui Eu não filmei antes Porque eu tava meio ocupado Tava com outro serviço aí Mas já que eu tava mexendo aqui Vou mostrar pra vocês como é que faz Botar aqui no ponto em cima Conta sete dentes E baixa ali Um lado e pro outro Regula e baixa Com o sensor de rotação Ali embaixo Beleza? E a câmera vê se eu pego melhor Olha lá Esse parafuso aqui, ó É um doze E essa base ali, ó É do sensor de rotação Você consegue baixar E girar pra um lado e pro outro Beleza? É isso aí Segue o vídeo Deixa um like Espero que eu possa ajudar alguém Qualquer mandozinho aí Do Una aí Dando uns papocos Fica dando aqueles tiros No TBI E andando na rua Andando em estado de choque Lá e sai do ponto Beleza? Volta com o vídeo aqui O celular tem dado uma riada Deu pra carregar ligeirinho Lembrando que aqui Você usa uma dezoito Que é pra colocar no ponto aqui Lá embaixo já tá no ponto É... Vou funcionar o carro aqui Pra vocês verem O carro agora ficou bom Forte O carro tava fraco Bebendo muito E dando uns tiros Ficou pegando de primeira Agora ficou bom o carro Mudou totalmente O carro ficou Excelentíssimo Mais um diagnóstico Fez com sucesso Doutor mostro macete na área Aí deixei o carro Trabalhando aqui ó Faz um bar de pressão E ó Ele acelerava mais ou menos Daquilo Dava uns tiros Agora ele tá forte Olha embaixo Ele roda bem pertinho É quase uma folha E é isso aí O carro ficou top Desde já agradeço Meus 14 mil inscritos Deixa um like aí Pra fortalecer o canal Mais um problema resolvido Com sucesso aí Entregar o carro ao cliente O cliente vai ficar satisfeito Que tava precisando do carro Faz mais de uma semana Tava parado na casa dele lá E é isso aí Cuida Deixa um like aí E compartilha o vídeo Espero que eu possa ajudar alguém Tchau 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 Tchau